Olá, eu sou Marcelo Tainara, que é um nome artístico. Meu nome verdadeiro é Marcelo Benedito Gonçalves. Esse é o quarto e último vídeo de uma série baseada em módulos de oficinas de Congada. Eu fui contemplado em primeiro lugar pela Lei Aldir Blanc, de Maquiné, com o prêmio de Trajetória. Eu gostaria de agradecer à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, e a todos, ao prefeito e a todos que trabalharam ali avaliando os projetos dos artistas que enviaram seu material para o edital. E bora lá para a oficina, bora cantar, dançar, bora! Bom gente, vamos começar a nossa cantoria e dança. Só lembrando, eu peguei aqui o meu tambor, vocês lembram que é um tambor semi-artesanal, porque aqui em cima tem a pele animal, uma pele comprada em uma loja de instrumentos musicais. E o tambor verdadeiro do Congado, ele é um pouquinho maior do que esse, ele é correspondente a um surdo de uma bateria, e ele é feito todo, o aro dele, a base dele é toda feita em madeira, que é aquela madeira bem fininha, que é flexível. Como eu não encontrei aqui para poder fazer o tambor, então eu tive que improvisar com esse mesmo. Então vamos lá para o chamamento, que é um canto mais solto, para as pessoas se achegarem no Congado. Olá de dentro, queira me dar licença, eu vim festejar o Rosário Santo. E vocês repetem, só o Santo. Santo É a Virgem do Rosário, é que ore para nós, enquanto Angome for Angola, o tal é da área de Malundu. Ai, uê, ai, uê, ai, uê, ai, uê, ai, uê. Ai, uê, 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 ai Aioê, Angola, nós resistimos nesta hora, com o rosário de Nossa Senhora. Eu peguei com a nossa guia, eu rezei, salvei rainha, pra Senhora do Rosário. Eu peguei com a nossa guia, eu rezei, salvei rainha, pra Senhora do Rosário. Nós viemos de Angola, pelos caminhos de Guiné. Pai, eu pisei nessa terra santa, pra rezar com os irmãos de fé. Nós viemos de Angola, pelos caminhos de Guiné. E eu pisei nessa terra santa, pra rezar com os irmãos de fé. Em Angola tem um passarinho, ele canta a noite de dia. Ele canta pra Jesus Cristo, pra Nossa Senhora, quem canta é os canarinhos. Em Angola tem um passarinho, ele canta a noite de dia. Ele canta pra Jesus Cristo, pra Nossa Senhora, quem canta é os canarinhos. Vamos cantar meus canarinhos, vamos cantar meus canarinhos. Vamos cantar meus canarinhos, vamos cantar meus canarinhos. Vamos cantar meus canarinhos, vamos cantar meus canarinhos. Quem quer, ô lelê, quem quer, nós tudo. Quem quer, ô lelê, quem quer, Nossa Senhora do Rosário. Abençoa os filhos de fé. Nossa Senhora do Rosário, abençoa os filhos de fé. Cadê, cadê você, meu canarinho, que há muitos anos não canta. Foi, bateu asa e foi-se embora, meu canarinho. Cadê, 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 cadê você, meu canarinho, que há muitos anos não canta. Foi, bateu asa e foi-se embora, meu canarinho. Até hoje estou te esperando. Não chores, não passarinho, não chore, não papagaio. Não guia, não periquito, carara também vai. Ótimo. É, a marcha é o ritmo mais lento que a gente tem no congado e agora vou cantar uma série de rojões, né, que são um pouco mais ritmados, que é uma, o rojão é uma espécie de paião, só que porém um pouco mais sambado, tá. É só girar um pouco assim, já está dançando. Dá uma pisada pra cá, outra pra lá. Todo povo que me arrudia, ajuda e a cantar aleluia. Eu vou cantar, vou descer a serra, vou tirar madeira lá na arca de Noé. Eu vou tranca-boi, vou descer a serra, vou tirar madeira lá na arca de Noé. Meu Congo vem de Minas, ele vem beirando ao mar. Lá no fundo do mar, também tem areia. Afirma sua banda, meu filho, e não bandeia. Afirma sua banda, meu filho, e não bandeia. No meio da mata eu vi o piá de dois mutum. No meio da mata eu vi o piá de dois mutum. Pia, vaque, arre, tumba, boi, maninha. Tum, tum, tum. Pia, vaque, arre, tumba, boi, maninha. Tum, tum, tum. Oi, arrasta o pé, arrasta bonito, pra dançar com gada, de São Benedito. Oi, São Benedito, não é de um só, eu também vou lá. Ô, lê, 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 eu sou carijó. Olha pro céu que o céu tá se abrindo, é Nossa Senhora que vai chegar. Olha pro céu que o céu tá se abrindo, é Nossa Senhora que vai chegar. Olha pro céu que o céu tá se abrindo, é Nossa Senhora que vai chegar. Com seu cruzário na mão Aos seus filhos vai dar a sua benção Com seu cruzário na mão Aos seus filhos vai dar a sua benção Ô Mula, ô Mulu O que é que viemos fazer? Festejar o 3 de maio com prazer e alegria Vamos fundo? Boa viagem Bom, agora eu vou só dar uma pausa aqui Pra cantar um pouco de barritina Vou pegar minha gunga Que é o ritmo do Moçambique Diferente Bom gente, olhei aqui de novo Eu já marrei uma gunga Um par de gungas Uma das gungas, desculpa Agora eu vou amarrar a outra É um pouquinho demorado Enquanto isso Eu vou Olha só Ela tem essas correias Vou mostrar mais uma vez Pra quem é curioso Tá? No vídeo anterior Eu tinha falado que Falando do patangome Como a gente estava fazendo A gente fez um patangome Artesanal e caseiro Com Ao invés daquelas esferas de De bicicleta A gente estava usando Milho de pipoca Muitos grupos de Moçambique Costumam colocar dentro da gunga Não só da gunga Quanto do patangome Outra coisa que eu esqueci de falar Pra vocês Que é a conta de lágrima Que é um pouco mais resistente Que é uma semente natural Só que ela é muito resistente Muito mais do que o milho de pipoca Então muitos Muitos ternos De Moçambique Utilizam A conta de lágrima Tanto pra gunga Quanto do patangome Então É demorado mesmo Tá? Agora eu vou só dar um retope Aí eu passo essa 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 correia aqui E amarro com as outras Só pra gente Poder dançar logo E não perder muito tempo Vou levantar um pouquinho Tá? Pra gente poder Aí Ter uma noção melhor Vou pegar Vou pegar a gunga Só pra dançar Um pouquinho de barretina Com o patangome E com a gunga Tá? E depois eu pego O tambor Os 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 grupos Os caixeiros Instrumentistas Geralmente Eles são Separados em ala Assim como acontece No carnaval Nas escolas de samba Nas escolas de samba Aí tem os tambores As caixas De um lado Os chucalhos De outro E no congado É da mesma forma Também Tá? Eu vou Tem um lado que fica Tem um lado que fica só Os tocadores de patangome E do outro lado Os bongueiros E assim vai E os cantores E dançantes No meio Tá? Vou pegar a gunga Pra cantar um pouquinho Com elas Tentar misturar os dois sons Vamos lá Como eu sou um só E a gente está Em Em quarentena Em pandemia Né? Então a gente tem que Por exemplo Eu vou tocar Os dois instrumentos As horas de Deus Começa Vamos começar Também As horas de Deus Começa Vamos começar Também Vamos nos vencer Primeiro Pra livrar Do mal Que tem Vamos nos vencer Primeiro Pra livrar Do mal Que tem As horas de Deus Começa Vamos começar Também Agora que eu sou nessa, vamos começar também Vamos nos vender dinheiro pra me dar o mal que tem Vamos nos vender dinheiro pra me dar o mal que tem É um pouquinho brilhante? Vou pegar a caixa agora Canoeiro, canoeiro, o que traz nessa canoa? Trago a peba, trago a guia e o rosário de Maria Canoeiro, canoeiro, o que traz nessa canoa? Trago a peba, trago a guia e o rosário de Maria Canoeiro, 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 corta, corta, corta a cana Canoeiro, 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 corta, corta, corta a cana No meio da mata tem, tem tronco de arueira No meio da mata tem, tem tronco de arueira No meio da mata tem, tem tronco de arueira No meio da mata tem, tem tronco de arueira No meio da mata tem, tem tronco de arueira No meio da mata tem, tem tronco de arueira Eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía No tempo nunca te veio, quando o Senhor me batia No tempo nunca te veio, quando o Senhor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía Eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía Olha o São Benedito, hoje eu vi a sereia do mar Olha o São Benedito, hoje eu vi a sereia do mar Eu joguei o meu barco na água, meus irmãos me ajudam a cantar Eu joguei o meu barco na água, meus irmãos me ajudam a remar Agora para encerrar, vou fazer um pouco de batuque ou contradança, a gente chama esse ritmo E o canto é muito simples Olha poeira, olha poeira, mais tudo Olha poeira, olha poeira Sapateia no chão e levanta a poeira, poeira Sapateia no chão e levanta a poeira, poeira Olha poeira, olha poeira Sapateia no chão e levanta a puleira Sapateia no chão e levanta a puleira Paraunaueia, paraunaueia, paraunaueia Pau de pão da machado, paraunaueia Paraunaueia, paraunaueia, paraunaueia Pau de pão da machado, paraunaueia Adeus, 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 todo povo, adeus, adeus 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 Até uma próxima Muito obrigado Axé